Sabe aquela ocasião tão esperada que você planeja tudo para não dar nada de errado? Murphy é otimista. Você até ensaia aquela etapa por etapa, mas chega na hora H, acontece uma gaffe daquelas. Que que você até pede o rebolado, né? Acontece isso bonitinho e nem tudo é perfeito. Nem mesmo nos banquete da rainha. Qual foi a sua maior gaffe? Você se lembra? Então, para falar, comentar e, claro, relembrar, algum desses momentos, diria, embaraçosos, eu estou aqui com três bonitinhas, festeiras de primeira, que vão falar sobre o nosso tema de hoje. As maiores gaffes do mundo. São elas, aquela que eu acabei de convidar, Maria Eugênia, minha amiga Lucília Diniz, obrigado, meu amor, vai esperar. E a Maria de Azevedo. Obrigado também, meu amor, por estar conosco. Na verdade, Lucília, você, vendo isso aqui, eu me lembro sempre que você é escritora. Olha aqui, ó. Esse já é o oitavo. Esse é o último, é o último, quer dizer, o último não, o mais recente, né? Tem que falar assim, esse é o mais recente lançamento da Lucília. E agora, para a primeira vez, nas bancas. Ah! É, porque esse aqui já é um projeto do governo federal, com abril, e tem esse projeto que se chama Emagreça Brasil. Projeto maravilhoso, que eu já estou empenhada nessa história já há 15 anos. Ah, faz tempo, eu me lembro. E eu fico muito feliz mesmo de poder ter esse livro como uma ferramenta, de poder levar aí para o Brasil todo, palestras, e pregando a dieta da não dieta. Que você, eu pense, que é a que se alimenta super bem. A dieta da não dieta é tudo que eu quero na vida. Não é? Mas são tão bonitas as fotos, olha. É, eu acho que aqui a gente consegue mostrar que não tem milagre. A reeducação é que existe. Sem dúvida alguma, porque, dá uma olhada aqui, ó. Você pega um... Olha o tamanho desse medalhão de filé aqui. E você, está vendo? E você pode comer. Lógico. Evidente. É claro. Mas você sabe que, olha, eu quando fui para a China, mas não sei se eu na China não, aqui em São Paulo mesmo. Não comeu gafanhoto lá não, né? Não, não, mas eu vou no McDonald's. Por quê? Eu como meu hambúrguer bonitinho. Não vou comer batata frita, que aí já é sacanagem, né? Mas, eu tenho segurança que ali eu estou vendo um hambúrguer bom. Não é? É claro. Tem que saber escolher. Não é? Mari, meu amor, você está há um ano já no mercado gastronômico. Um ano e três meses. E três meses. E eu vou dizer uma coisa. Eu já provei os brigadeiros. Aliás, eu ganhei uma vez de presente. Não sobrou nenhum. Para mim foi uma festa planta agroérica, né? Você criou mais, eu não sei quantos tipos tinham na caixa, não. Mas eram muito diferentes uns dos outros. Tinha tudo, brigadeiro de tudo. Não é? São 52 sabores. Quantos? 52. De onde vem tanta criatividade? Olha, eu sempre fico imaginando o que eu posso fazer de diferente com determinado tipo de alimento. Testo a receita, estudo. Se ela precisa de alguma adaptação, eu adapto. Se não precisa de adaptação, vira sabor, né? E assim, estou indo cada vez mais incrementando o cardápio da telê. Eu como fujo do chocolate, eu acho ótimo. Muito bem. Eu vou explicar uma coisa para você, bonitinha. O chocolate, ele vem do cacau. O cacau é uma planta chamada teobroma cacau. É uma planta. E essa planta, por ser, na verdade, um vegetal, não engorda. Porque, afinal, o que ela tem? Água. Ela é processada e tudo. Então, chocolate não engorda. Eu tento me enganar sempre com isso. Ah, presentinho, eu vou fazer a minha bebida para você. Ô, meu amor, olha aqui. Dá uma olhada. Ah, que elegante. Olha isso aqui. Ah, por favor. Olha aqui. Tudo customizado, né? Tudo customizado, olha aqui. É, uma das características da minha empresa é que todos os produtos são personalizados. Olha que legal. A gente faz uma personalização toda. Isso aqui vai ter um sindigno. É doido de chocolate. Coisa elegante. Olha o pequeno rótulo aqui. Olha isso aqui, Pascual, pequenininho aqui. Olha, que bonitinho. Olha que coisa mais delicada. Obrigado, querida. Muito gentil. Você já se cantou de bacon? Já fazem chocolate com bacon, chocolate com o que mais? Você não sai? Você não faz o de bacon? Bacon ainda não. Menina, mas você sabe que é verdade. Tem uma irmã que é doida para o chocolate com bacon. Experimenta. Ô, coisa linda. Na verdade, a loja é em Paris. Vai notar sugestão. Pode vir a sugestão. Você acredita? Eu teria uma certa resistência. Eu estou tão. Eu estou tão. Maria, você já cometeu alguma garfa em cima do palco? Eu já. Vixe, já. Só para te deixar mais sossegado. Conta. Vou ter que contar? Eu acho que eu já... Não é obrigada, não. Não, tem uma que foi horrível, assim. Mas... Não, eu tentei consertar, mas não deu. Foi... O que foi? Foi bem marcante. Foi bem no meu primeiro show internacional. Em 98, eu participei da ESPO Lisboa. Sim. E eu estava muito emocionada, muito feliz, assim. E o palco estava lindo, atrás, na frente do rio, assim. Estava tudo certo, tudo maravilhoso. Aí, quando eu resolvi falar, eu me empolguei. Falei assim, estou aqui diante desse mar. Era o Rio Tézio? Era o Rio Tézio. E eu, imediatamente, vi, assim. Eu tentei lembrar alguma coisa de Fernando Pessoa, aquele chão. Sim. Me embananei. Foi horrível, assim. Nesse apiote, esqueci a letra aqui. Já aconteceu muitas vezes. E eu já fui parceira de tanta gente, assim. Você nem imagina. Mas o negócio é dar uma fingidinha, né? Ah, com certeza. Mas você teve alguma garfa, esqueci, lembra, na sua vida? Muitas, mãe, muitas. Já chuta o balde, Amanda. Incontáveis. Fala, uma só está bom para mim. Olha, uma cliente teve no ateliê para fazer o noivado dela, né? Estava escolhendo. Eu faço uns potinhos com tecido. Ela estava escolhendo o tecido em uma tag personalizada com o nome dela, do noivo, né? E eu perguntei, qual é o nome do teu noivo para eu fazer a personalização? Ela enrolou, ai, o nome dele é estranho. Eu falei, mas eu preciso saber, porque eu preciso fazer a personalização. Ela disse o nome do noivo. Eu não aguentei, eu soltei uma gargalhada. Qual era o nome? Ursulino. Gente, eu estou aqui tentando não soltar uma gargalhada. Ai, meu Deus, você teve alguma gafe que já cometeu ou que já viu? Olha, você sabe que hoje eu ia pedir desculpa no ar. Por que, meu amor? Porque a maior gafe que eu já cometi, a minha querida amiga Joyce, foi com ela. O que você fez? Na festa da Ed. Tava aquela loucurada toda que você lembra. O Rúlio, o Roberto, com milhões de exigências. Um, ninguém podia sentar na cadeira antes dele sentar. O outro só podia entrar se tivesse petruso. O outro não podia. O Rúlio, eu estava ali naquela festa que eu estava em pânico. E, a hora que os dois estavam sentados, aquele monte de jornalistas, não sei se você reparou. Bom, eu já estava com a minha roupa rasgada, já nessa altura do campeonato, já tinham rasgado a minha roupa. E eu estava tentando segurar. Ah, Joyce, aparece de cabelo curtinho. Eu não a reconheci. E falei, minha senhora, pelo amor de Deus, vocês já rasgaram o meu vestido, você vai destruir. Dá para você chegar um pouco para lá? Aí eu falei, quem é você? Ela falou, é a Joyce, Lucida. Rônia, eu juro por Deus, eu queria ser uma formiga para nunca mais aparecer naquela festa. Falei, Deus, agora, só o tempo. Então, Joyce, pelo amor de Deus, eu amo você de paixão. Desculpa, já tinha pedido desculpa para você, não sei se você tinha aceitado. Hoje eu ia saber, porque hoje eu ia pegar na sua mão e falar assim, Minha amiga, desculpa, eu sou a rainha do fora. Não, mas olha, eu tenho uma resistência brutal a esse tipo de comportamento. As pessoas que têm síndrome de Deus e algumas que têm síndrome de professor de Deus. Sabe, não é assim. Ah, mas é desagradável demais. Eu nunca escondi que sou de uma família de recursos, mas o que eu mais aprendi foi a humildade, como valor maior. As pessoas verdadeiramente grandes são humildes. Não vão deixar de entrar no lugar, porque não tem Petruz, ou que não tem, sei lá, o Domaine de la Roumanie Contini, não interessa. Mas ela valia parte do trato. Mas é... E ficou uma loucura aquilo, Rony. Ficou uma loucura mesmo. É muita bobagem. Mas, infelizmente, acabou sobrando para uma pessoa que eu admiro tanto. Pois é. E que tem o maior orgulho de poder contar com ela e procuro sempre seguir os passos dela. Agora, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes, por mais que a gente se previna, por mais que você arme, para que dê tudo certo, sempre acontece alguma coisa. Fica que eu conto uma. O príncipe. Essa aí eu vou contar no programa dele, é capaz de ele nunca mais me chamar. Mas tudo bem, você me faz. Fala, meu amor. Meu amor, eu adoro convidar, eu adoro receber. Fui com a minha turma toda, passear, levei tudo isso. Vocês foram para Ibiza, você me falou. Fomos para Ibiza, isso. Aí, estávamos lá, todos tranquilos, sossegados. Ninguém fica tranquilo em Ibiza. Não, ninguém fica, né? Não, mas você sabe que eu já tinha ido três vezes para Ibiza, com o meu terceiro marido, e nunca soube que tinha balada lá. Nossa. E dessa vez, o pessoal até acreditou em mim. Não, você vai num hotel mais reservado, você entra de lá, é calmo, é tudo calmo. Bom, você não faz ideia. Estávamos lá por um dia. O nosso, aí pegamos quartos todos entreligados, para ficar com uma suíte enorme. A minha suíte presidencial e mais dois quartos juntos. Um dos banheiros entupiu e voltou toda aquela coisa que vocês podem imaginar do hotel inteiro. Entendeu? Isto ficou inundado todo o nosso apartamento. E eu cuidando todos eles juntos. Pode imaginar? Literalmente, nós estávamos com o cocô a dez centímetros já do chão. Eu já estava fazendo já leilão de sapato, né? Ai, meu sapato! Deus do céu! Verdade. E olha, é a segunda vez, em Aspen, com os meus filhos, com amigos dos meus filhos, a mesma coisa. Entupiu e inundou todos os filhos. Algo me persegue, né? Com toda certeza. Será que existe algum manual para prevenir gafe? Vocês conhecem algum? De jeito, né? Não, né? Abenizar. Admitir, rir dos próprios, né? Talvez. Olha, a... Eu acho que você estudar o território, do local onde você vai, evitar falar demais, para não cometer alguma gafe, não evitar sair discreto, evitar perguntar demais. Mas eu acho que é até engraçado. Então, isso fica aquela coisa toda quadrada. Eu, é verdade, eu estava contando para a Débora, da história de Aspen, com a Giovana, com os meus dois filhos, com os amigos, que estávamos todos no hotel, e quando de manhã acordamos, tinha também de novo o refluxo da privada, do chuveiro, de tudo voltou e num do outro todo o quarto. No dia seguinte, agora acontece no nosso, você acredita? Então, por isso que eu acho que essas gafes, que é gafes do hotel, para para a gente, né? Claro. Não tem, não tem nem o que fazer para a gente. Ah, lá, você tem que ter que dar risada, você tem que dar risada. Não, acho que não, sabia? Eu acho que não, verdade. Eu acho que não. Porque essas coisas acontecem. E o mais engraçado que eu falava para o homem assim, não, eu não posso sair daqui, de jeito nenhum. Porque isso aqui não me pertence, entendeu? E se eu for para outro quarto, vai ser igual. Rony, olha, na sua, no seu programa, falando uma coisa feia dessa. Você me perdoa? Bom, macho, não. O príncipe, eu te perdoa. Ah, por favor. Não, o príncipe nunca pede o remédio. O diplomata do seu pai iria me puxar a orelha, né? Ai, meu Deus do céu. Agora, você bonitinha que fica azul, de repente, por uma barbaridade que você cometeu, e não sabe como, como a Eugênia. Aqui neste mar não existe, não existe Fernando Pessoa, não existe camões que possa resolver. O Papa da Literatura Portuguesa não vai ajudar você. Agora, o momento desse embaraçoso, se acontecer, o que vocês fazem? Tipo, é assim, neste mar, como uma vez, um amigo meu foi fazer um show numa cidade e trocou o nome. Era muito parecido. Não vou nem dizer. Bom, vou falar o nome da cidade. Ele estava em Itatiba, falou atibaia. Ficou uma coisa bastante complexa. Como consertar? Não tem jeito. Gente, dá risada. Com paciência, pedi desculpa, falou para me confundir, me permiu, perdão, Itatibaia, e bola para frente. Mas, escuta, quando eu cozinhava, fazia o note a note, mas eu cansei de, sem querer, em vez de sair o pão duro, me passa o pão duro, Claudete, me passa o pão duro, mas várias vezes. E conserto tem. Olha, tem gente, eu vou dizer, que comete, às vezes até não conscientemente, mas tem pessoas que são recordistas em gases. Eu conheço um monte. Para muita gente, é divertido até você convidar. Para outras pessoas, não. Não, não vamos chamar, porque alguma coisa vai acontecer. Eu não sei, eu acho que as garfas, às vezes, podem ser até divertidas, podem animar o ambiente, não sei qual é a visão de você nessa história. Vocês continuam convidando, se por algum acaso, after you, ladies? Eu acho que tem garfas, que nem aconteceu com esse Rafinha Bastos, que isso é você querer subir em cima de um outro. Concordo, aí eu acho que é uma coisa mais complicada mesmo. E essa não tem remédio, eu acho que não tem nem perdão para essa história. O que você acha, Príncipe? Ah, a Vanessa esteve aqui na segunda-feira. É, achei ela linda, não toquei no assunto, acho que não tem sentido. As coisas boas da vida devem ser lembradas, as discutidas e esquecidas, sempre. Essa é a minha visão. É, mas eu acho que ficou uma coisa, para as pessoas, até, entendeu? Que ele subir em cima de uma história, é feio, para quê? Assim, claro, se é uma pessoa que se bebeda numa festa, que tem um comportamento inconveniente, claro que essa pessoa você vai pensar duas vezes antes de convidar para uma próxima, né? Exatamente. Mas se é uma garfa, assim, que é uma coisa mais divertida, uma coisa mais lente, acho que não tem problema nenhum. Coisa que acontece, é corriqueiro, né? Ninguém está livre de cometer uma garfa. Eu acho, assim, que o Rony jamais iria comentar, mesmo porque eu conheço o perfil dele, mas isso é coisa, isso é muito chato. E é uma coisa que o Pânico nunca fez isso. Ah, estou errada. Desse, nesse, desse jeito. Eu acho que existe um limite para tudo na vida. Exato, né? Eu sei que nós vivemos num país triste, que tem problemas, que tem uma carga tributária injusta, que você paga para não ter saúde, para não ter educação, para não ter segurança, tudo isso tem que ter pessoalmente. Se você, se não tiver um, se não tiver um plano de saúde, você morre na fila do INSS. Se você não tiver um carro blindado, tiver uma coisa um pouco mais, se ela tiver um pouco mais de, sei lá, de status social, um carro bonito, você corre o risco de ser fuzilado no trânsito. Se você colocar seu filho numa escola pública, ele entra, ele sabe, mais burro do que entrou. Tudo isso nos deixa, de certa forma, constrangidos, até inconscientemente, nós brasileiros, mais tristes. Então é preciso que exista amor. Mas há um limite até para isso também, eu acho. Ah, com certeza. É porque... E que a gente possa ficar tranquilo com esse humor. É, eu não sei. Que de repente, o brasileiro tem muito disso, acha que tudo pode. Artista principalmente. Eu tenho poucos, raríssimos amigos artistas. Porque existe essa atitude comportamental. Eles podem tudo, querem tudo. Sabe, é complicado. Essa aqui, por exemplo, faz catering para Paul McCartney, para Madonna, para U2. Eu tenho certeza que esses caras não pedem o que, de repente, eu vi na minha época, eu cantava. Quero 48 toalhas brancas, 25 dúzias de rosas da Indonésia, não sei o quê. Gente, que estupidez. Estamos lá para trabalhar. O máximo. E os caras vão rigorosamente no catering que a pessoa pediu. Porque tem essa frescurada toda. O meu catering. Água mineral com gás para mim e para a banda pode ser outro. E uma garrafa térmica de café. Quando eu abria meu camarim, Dom Perignon, Beluga Malossol, Escalope de Foie Gras. Por quê? Porque eu não pedia nada. Então os caras me davam tudo. Até para se vingarem dos outros. É uma bobagem isso. Meu Deus do céu. É, está com segurança isso. É uma coisa de uma bobagem. Mário falou do negócio de beber demais. Eu acho que beber demais. Aqui tem um pouco de dificuldade também. Alface no dente, vai. Já que foi falado de banheiro, vou falar agora de alface no dente. É, chamar, eu já vi esse tipo de coisa, meu Deus do céu. Chamar o seu ex-bonitão. Ah, pelo menos, isso é terrível. Errar nome é muito complicado. Na hora H é pior ainda. Nossa, eu olha. Dei uma em Angra. O Hulk passou com a lancha dele. Passou com a lancha assim bem rápido. Eu falei, ele deu tchauzinho. Eu falei, manda um beijo para a Eliana. Eliana, ele, ah, quando eu encontrar, eu mando sim. Troquei as loiras, né? Lógico, né? Tá. E ele toda vez que encontra comigo, eu falo, ainda não encontrei. Meu Deus. Olha o programa que você me mandou e eu vi. Qual a Jóis, que foi a maior garfa. Essa do Hulk, ele brinca comigo até hoje. Ainda não encontrei a Eliana. Não. E a Angélica também já brinca. Essa eu acho que é uma garfa perdoável. Agora, imperdoável é você estar com a sua bonitinha. Eu vou trocar o nome dela. Ah, mas também não é imperdoável, vai. Aí, é complicado, não? Você não acha? Ah, eu não sei. Nada é imperdoável. Eu concordo com você, não é? Você acha? Terrível. Se meu marido trocasse meu nome, eu acho que ele apanhava. Ah, mas eu sei. Eu sei que eu sonho com a secretária, muito trabalho. Não? Não. Não, não pode. Não, não. Você também não? O quê? Imperdoável? Não, eu acho que nada. Como você, eu acho também que nada é imperdoável. É, eu não me acho. Eu acho que o perdão existe para que ele seja exercido. Eu perdoo tudo. Até porque também já me trocaram o nome. É. E por uma coincidência, me chamaram de Ronaldo. Não, me chamaram de Ronaldo. Nem minha mãe me chamou de Ronaldo. O pedido sempre foi Rony, desde pequeno. Mas meu nome é Ronaldo. Aí eu disse, estamos trocando o nome. Já disse, por quê? Seu nome não é Ronaldo? Essa foi a desculpa mais impecável do que eu vi na minha vida. Foi mesmo. Isso é perdoável. Não, acho que nada. Agora, o pior é quando aquela amiga de vocês comete aquela graça, você presencia, fica com a vergonha alheia, ou seja, você mesmo se constrange, não ela. Você fala alguma coisa ou não? Vocês falam alguma coisa? Se for a tal da alface no dente... Você tem o dãozinho, você tem o dãozinho. A gente tem o dãozinho, a gente tem o dãozinho, a gente tem a pessoa, dá para falar. Agora, outra coisa não. Máxima alface no dente. Não falar qualquer outra coisa, nem pensar. Eu já quero. Hoje em dia, acho que as coisas... É, tudo passa e fica tudo muito mais gostoso. Acho que se a gente reforçar os erros... Acabei disso, você acabou de me ensinar? Reforçar os erros, aparecem mais, não é? Eu sou um eterno aprendiz, ensino nada. O que eu acho na vida... O seu programa é um que a gente assiste para aprender. Isso você tome cuidado sempre, porque é uma verdade. Coitado de mim. Você sabe disso. Olha, na verdade, eu acho que nós temos todos um comprometimento. Nós que trabalhamos com comunicação. Nós todos aqui, de uma forma ou de outra, trabalhando com comunicação, nós temos esse comprometimento. Com a cultura nacional, com a educação, com o social, com tudo. Isso é dever nosso. A gente tem que fazer isso. É que ninguém deixa. Seria uma coisa extremamente complicada você ter que fazer algo que você não gosta para sobreviver. Isso é muito duro. Muito duro. Você poder optar por aquilo que você gosta, você vai fazer com prazer. Eu, por exemplo, não me drogo. Então, eu tenho meu ópio aqui. Toda noite eu estou aqui me divertindo. Aí chamo de trabalho. Trabalho eu na minha agência de propaganda, feito um louco. Os clientes me cobrando, as campanhas todas complicadas. Reunião às sete da manhã, que aliás, tem um amanhã às sete da manhã. Eu vou dormir de madrugada, durmo duas, três horas por noite. E fica bem? Porque ontem eu escutei a João Dória falar que fica um príncipe. Três horas, você viu? João, você vê que nós não estamos sozinhos nessa, né, campeão? Um beijo, João. O João é meu querido irmão. Outro príncipe. Teu vizinho, teu vizinho. Mas ele está dormindo três horas por noite. Olha, aí está limpo. Você também? Também. Três? Três. Você se educar no Congo? Não, eu não me eduquei. Eu também não sou workaholic como ele. Não sou workaholic como ele. Mas por que você acorda? Não sei. Já tentei tudo. Todo dia eu dormi cinco horas, não acreditei. Deu em cinco horas. Ai, que delícia. Nossa. De coisa, cinco. E as pessoas dizem, eu sem oito não sou nada. Eu com cinco sou tudo. Tem gente que realmente precisa de menos. É, de menos. Não tem problema. Não acredito. Descobre, né? Eu não sei. Eu vou dizer, eu gostaria de dormir mais. Eu honestamente gostaria. Não sei. Você sente falta, então? Ah, sim. Você se acostumou por causa de circunstâncias, mas... Eu sinto falta. Você sente falta? O corpo acostuma. Eu gostaria de dormir mais. Gostaria mesmo. Mas aí não consegue. Não, eu cometo agarfe de acordar mais cedo do que deveria. Nossa. E vou dormir tarde. Você gosta de acordar cedo, não dá certo, não. Você vai para uma casa de alguém, de algum convidado. Eu acordo, dormo três horas, vai pegar a dona da casa. Não consigo ficar na casa. Sim, não se faz isso. Verdade. A Petce Scar, olha, aquela é uma leite. A Petce, eu só gosto dela também. Ela é. Aprendi muito com ela mesmo. Bom, minhas menininhas, eu quero só dizer o seguinte. Principalmente para você. Cometer gaffe não é nenhum privilégio. Ninguém gosta, na verdade, né? Agora, na minha opinião, você pode se precaver, para dizer o mínimo, nos eventos mais importantes. Então, você estuda o terreno, acha com calma, evite comer comidinhas com alface. Ai, meu Deus do céu. E, claro, se você cometer algum agarfe, pequenininha que seja, que encara a situação com bom humor, como a Mari falou. Que aí, pode ter certeza de que tudo vai dar certo. Esse é um conselho do tio Rony. Gostaram? Maravilha. Muito, muito, muito. Lindo, muito apresentado também. Eu vou dizer, você é insuportável. Não. Você é insuportável. Está certo. Obrigado. Volte sempre. Obrigada. Essa chefe, essa... Júris consultam, porque é advogada. É. Mas com, imagina, com Senac, além da faculdade de Direito, é a Maria do Socorro. Você pode chamar de Mary Help, que também dá na mesma. Assina a cozinha do R2C Buffet, que fica na rua Colonização 155, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. O telefone é 3815-4601 ou 3814-8732. Se você preferir, www.r2c.com.br. Eu vi, no vídeo passando ali, uns Martini's Cups. Então, que estão ali, olha aí. O que você vai trazer nesse Martini Cup? Isso é copo de Martini? É, então. É uma taça dry com mousse de cupuaçu, a geleia e castanha do Pará. Lucília, você não vai rasgar o livro, vai? Não, não. De jeito nenhum. A dieta é do não-dieta. A dieta é do não-dieta. Vou ler isso aqui com calma. Mas cuidado com o cupuaçu. Dizem que cupuaçu é afrodisíaco. É afrodisíaco, né? É, mentira totalmente o gosto da boca. É mesmo? Ah, deixa eu vir experimentar, né? Eu vou falar que eu quero. É, também se vai estragar, né? A surpresa. Ai, ai, ai. Obrigado, meu amor. A gente já está até prevenindo. Olha a gafinha, o programa de gafinha. É, então. É verdade. Essa cara está forte. Lucília, obrigado, meu amor, por ter vindo. Quer deixar algum recado? Obrigada a você, pela força. Eu estou muito feliz mesmo com esse projeto Emagreça Brasil. Faz questão de estar aí. É um projeto vitorioso. E quanto mais a gente puder fazer para divulgar. Ah, eu também acho. Mais prazer, vamos ter. Obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigado, querida. Mário, obrigado pelo presente. A gente já está muito carinhosa. Quer deixar algum recado? Quero. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da T.L.M. Azevedo, acessar o site www.atelier, com R no final, mazevedo.com Maria Eugênia, você, só para dizer que você vai estar aqui no Tom Jazz. Tom Jazz, dia 10 de novembro. Exatamente. 10 de novembro. E lá todos estaremos. Obrigado por ter vindo. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Você arrebentou na mão. Acaba o programa, a gente mata a sua sobremesa com toda a fé e orgulho. Ai, que bom. Por aqui, se for 10% do que é o que nós estamos provando aqui no Salgado, obrigado, viu, meu amor. Obrigada pelo convite e também estamos à tua disposição. Obrigado. Forte, senhora. Obrigado, bonitinha. Obrigado, bonitão. Olha, amanhã não tem programa, amanhã é sábado. O mínimo que eu posso dizer é que você tem um lindo fim de semana e pode ter certeza que a Maria Eugênia, a Mari, a Lucília, a Help e eu aqui amamos você. Um beijo.